Doze horas e quinze minutos, solta a sirene, Ricardo, porque o homem foi encontrado morto no Zumbi 2, zona leste da cidade. Quem vai trazer as informações pra gente? A repórter Tatiana Sobreira. Olá, Tatiana. É, Márcia, e o saldo aí dessa quarta-feira de cinzas não foi muito bom não, viu? Aqui na zona leste, precisamente no Zumbi 2, os moradores acordaram assustados. Segundo informações da própria polícia, aqui nessa rua, que é a Marcelo Santos, foi encontrado o Raifran Uchoa dos Santos, de 28 anos, autônomo, com visíveis agressões. Ele faleceu com pancadas, pedradas e também garrafadas no corpo inteiro. A população que encontrou o corpo imediatamente, por volta das seis e trinta da manhã, acionou aí a vigésima quinta SICOM. Hoje aqui na pessoa do PM, Cabo PM Braga, que vai falar como foi que aconteceu o caso. Vocês já passaram aí, a perícia já está no local e foram imediatamente acionados pelos moradores, PM? Justamente, chegamos no local, constatamos o fato de um indivíduo de sexo masculino. Encontrava com vícios de estômago de espancamento na cabeça, na região da cabeça. Então, foi acionado a perícia e estamos aguardando no local do fato. Ele ainda se encontra aí, está como se fosse uma espécie de um quintal, um esgoto, onde foi jogado o corpo. É, porque tendo em vista que aqui é uma fronteira do terreno do Infam, né? Então, esse indivíduo não sabe se tinha alguma rincha com outros indivíduos. Isso é comum aqui nessa região? É uma área vermelha conhecida aqui do local ou não? Bom, aqui na Marcelo Santos, existem pontos críticos, né? Aqui é uma ponte, então existe muito tráfico de droga aqui no local. Estamos identificando, possivelmente, várias horas, vários locais, mas aqui é um ponto muito crítico mesmo. E agradeço, viu, Cabo? Bom trabalho. Obrigado. Márcia, a perícia, além de investigar também, não se sabe se Raifrão, o Shoa dos Santos, tem ou não passagem pela polícia. A família ainda está consternada e também não quiseram se pronunciar. Eu retorno com você diretamente dos estúdios. É contigo, Márcia. Obrigada, Tatiana Sobreira. Vai ser investigado pela polícia para tentar se chegar a uma elucidação do crime, ou a motivação, o que foi que aconteceu e por que esse homem foi morto a pauladas e pedradas. Não é caso de execução, a gente verifica que a execução é muito papou, acabou. Foi um caso realmente de agressão, deve ter se envolvido em algum tipo de briga ou coisa parecida, que resultou na morte desse homem de 28 anos, lá do Zumbi 2, zona leste da cidade. Vamos esperar a polícia para tentar elucidar esse crime aí. 3307-3951-3307-3952. Você viu que a gente passou o programa hoje todo aí com o Ministério de Música da Comunidade Católica Shalom. Já aí fazendo uma prévia para você sobre essa quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, esses 40 dias aí de reflexão, e que também é a abertura da campanha da fraternidade. E a nossa repórter Marquinhos e Pereira foi conferir como é que vai ser a programação da Igreja Católica nesse dia de hoje, aqui na tela. Dentro da Catedral, Fies faziam orações e se confessavam. O arcebispo recebia autoridades convidadas para a celebração. Nós queremos alguns gestos concretos, entre eles, o da reforma política. Queremos participar ativamente, todo mundo está falando nisso hoje, participativamente nessa reforma que o Brasil, repensar o Brasil. Nós temos também muito a aprender com a sociedade. A Arquidiocese abriu hoje a campanha da fraternidade. O tema deste ano é igreja e sociedade. Por isso, representantes de vários segmentos políticos e sociais foram convidados. Nós estamos aqui com uma missão e a principal delas é servir e nela colocar muito amor. Portanto, o nosso governo estará, com toda certeza, abraçando esta campanha. Minha esposa Edilene vai cuidar disso pessoalmente, como cuida de todas as políticas públicas do nosso governo, que tem esse objetivo. Na missa, um gesto simbólico, feito por Jesus Cristo e depois pelo Papa, foi repetido. O lava-pés. Lava-pés dos outros. Um a um, os convidados tiveram os pés lavados e assumiram o compromisso de servir a igreja e a comunidade. Num ato desse, é o Deus encarnado, Cristo, que de condição divina, se repaixa até a condição humana, ao ponto de lavar os nossos pés, de beijar nossos pés. É um gesto simbólico, mas que depois vai se refletir na própria vida de Jesus, né? Na sua missão, no modo dele se relacionar com todos. A campanha da fraternidade termina no Domingo de Ramos. Olha só que interessante, né? Um momento que se é pra refletir aí. Não foi a missa de lava-pés, é importante dizer. Foi só o gesto que vai ser relembrado lá na quinta-feira, antes de se refletir naquela quinta-feira santa, na sexta-feira, onde ele faz ali a última ceia com os apóstolos e acaba lavando os pés deles pra demonstrar como que eles devem seguir o caminho quando ele se for, né? E a gente tá recebendo hoje aqui o Ministério de Música, que vai fazer também, que vai comentar com a gente sobre a campanha da fraternidade no domingo, às três horas da tarde, lá na Igreja de São Sebastião. Vai ser discutida a situação da campanha da fraternidade e esse lema todo? Também, mas não só isso, né? Toda a questão da vivência espiritual interior e também exterior na quaresma, né? Que a quaresma é um tempo de graça, um tempo de voltar o nosso olhar pra aquilo que é essencial, que é o amor de Deus, né? E largar aquilo que... as coisas com as quais nós nos perdemos. Na verdade, nós nos perdemos em muitas coisas. E a infelicidade do homem, ela nasce quando nós tiramos Deus do centro e colocamos essas coisas. Na quaresma, nós voltamos o nosso olhar pra Deus. Que é um momento que se reflete pra se seguir a vida inteira assim. São 40 dias que a Igreja Católica faz uma série de programações, chama muito o povo católico aí pra essa reflexão, pra se, de novo, se juntar a Cristo, voltar os olhares pra Ele, afastando as tentações. É um período que as pessoas fazem vários sacrifícios, né? Deixa de tomar aquele refrigerante, aquela Coca-Cola e, principalmente, volta também o olhar aí pra população, né? É isso? Márcia, inclusive, o Papa, teve uma mensagem do Papa, né? Que nós lemos, que ele falou a importância do tempo da quaresma pra relembrar os cristãos a questão da conversão. Porque a quaresma... Por que que a gente precisa sempre ter todo ano a quaresma, né? O Papa nos falou que é pra nós relembrarmos a questão da conversão e nós, como cristãos, não sermos indiferentes à sociedade, né? A campanha da fraternidade, ela fala que é igreja e sociedade. Então, o Papa vem nos lembrar que a campanha da fraternidade e a quaresma vem nos tirar dessa indiferença. Nós não somos uma igreja separada, reclusa. Não, nós somos uma com a sociedade. A igreja e a sociedade, elas se relacionam. E o Papa vem nos lembrar disso, nos tirar dessa indiferença, das nossas vidas acomodadas, que eu estou bem, eu não preciso ajudar ninguém, eu já estou bem com a minha fé. aqui no meu lugar. Não. Isso não é ser cristão. O Papa nos faz sair da igreja e ir à sociedade, às pessoas, ajudar. Elson, vocês são todos jovens, a gente vê que todos voltados aí pra Cristo. Você foi sempre assim a vida de vocês? Cada um de nós tivemos uma experiência pessoal com Jesus, né? Em momentos diferentes da nossa vida. Eu, em 2007, aos 16 anos, né? Tive um encontro pessoal com Jesus Cristo através de um seminário de vida no Espírito Santo. E a partir daí, a minha vida não foi mais a mesma, né? Jesus explica uma parábola que ele diz que havia um homem que buscava uma pérola, uma pérola preciosa. Um dia ele a encontra neste campo, num campo, e ele vende todos os seus bens, né? E por causa daquela pérola. E é isso. Quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente percebe que aquele é o verdadeiro tesouro e que nada mais daquilo que nós vivíamos não vale a pena diante deste tesouro. Então, como jovem, né? Eu também encontrei este tesouro, né? Cada um de nós aqui. E essa é a nossa missão também de anunciar o Evangelho, de convidar você a encontrar este tesouro também. Porque enquanto não encontrar, minha gente, assim que vai ser nossa terra, viu? A gente hoje passou o programa tentando conversar com eles aqui, mas também temos muitas notícias aí que a gente não gostaria de dar. E é por isso que eu vim para servir. Esse aí é o lema da Campanha da Fraternidade. E é assim que a gente vai terminar o programa de hoje, cantando muito e pensando em Cristo como centro da nossa vida. É com vocês. E, Márcia, a gente queria contar essa música, porque, assim, lembrando que hoje é quarta-feira de cinzas, né? Essa música fala que nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Que nosso lugar é no céu. E a quarta-feira de cinzas, ela nos lembra na palavra, né? Do pó vieste ao pó voltarás. Então nós queremos lembrar a galera, cantar essa música. E dizer que nós somos estrangeiros aqui, nosso lugar é no céu. Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que o meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Eu busco o que no alto está Eu busco o que não passará jamais Minha vida está Onde eu vou morar Onde eu vou morar Eu tenho os meus pés no chão Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Busco o que no alto está Busco o que não passará jamais Minha vida está Minha vida está Escondida em Jesus Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar O Senhor é minha luz e salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida Ei, 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 ei O Senhor é minha luz e salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida A quem eu temerei Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Onde eu vou morar Onde eu vou morar